Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz e hoje eu vou te ensinar a fazer um escondidinho fácil de carne e calabresa. O escondidinho mais tradicional geralmente é feito de carne seca e purê de mandioca, que aliás a gente já ensinou a fazer aqui no canal. Eu tô deixando o link aqui em cima pra você dar uma olhada, mas esse escondidinho aqui é uma versão mais simples e mais fácil de fazer. Nós usamos carne moída e calabresa e o purê de batatas e é uma receita perfeita pra fazer em casa. Vamos lá então. Antes de ir pra panela eu vou mostrar aqui rapidinho como eu preparo a calabresa. Eu começo tirando a pele dela, eu já mostrei esse passo quando a gente fez o caldo verde. Você deve se lembrar, com uma faca afiada você só corta na transversal e com a mão mesmo você retira a pele. É um passo super simples, é opcional, eu prefiro fazer, fica aí a seu critério. Lembrando que o link pra lista de ingredientes e quantidades estão abaixo aqui do vídeo na descrição. Sem a pele agora eu corto a calabresa na metade, cada metade dela eu corto em outra metade, ou seja, eu tô cortando aqui em quatro metades. E agora eu fatio em cubos. Calabresa pronta pra ser usada, vamos pra panela então. Numa panela média ou grande eu vou começar a fritar. A calabresa não precisa colocar óleo, eu vou fritar na própria gordura mesmo, aí por uns cinco minutos. A ideia aqui é soltar a gordura na panela e daí na própria gordura eu refogar os outros ingredientes. Calabresa bem dourada aí, eu vou tirar com uma escumadeira e eu vou reservar. Eu prefiro sempre tirar os embutidos e adicionar novamente no final da receita, porque corre-se o risco aqui da calabresa ficar sem gosto até o final da receita, se ela cozinhar muito tempo. Mas fica a seu critério, eu acho um passo aí bem simples, faz se você achar melhor aí pra você. Agora na gordura que formou na panela eu vou então refogar a cebola. Eu refogo aí por uns três minutos até ficar levemente dourada. Nesse momento eu coloco também uma pitada de sal já. Se você achar que a sua panela tá muito seca, dependendo da quantidade de gordura que tinha na sua calabresa, você pode colocar um pouco mais de azeite como eu fiz aqui. Vou acrescentar o alho, dou mais uma refogada aí de alguns minutos, cuidado apenas pra não queimar. E nesse estágio também eu coloco o extrato de tomate. O extrato vai ajudar a formar um leve molho na sua carne, ela fica mais suculenta e vai ficar um pouquinho mais dourada no final também. Você refoga o tomate aí por uns minutos pra cozinhar um pouco. Posso finalmente então colocar a carne na panela. Você vai fritar aí ela em fogo médio, alto, mexendo e desmanchando os pedaços de carne pra ter certeza que tá tudo bem soltinho. Eu não filmei aqui, mas você nesse estágio também adiciona já um pouco de sal quando colocar a carne na panela. Eu vou ajustar mais no final, mas pode começar adicionando sal aqui já. Aqui agora você vai entender também porque eu prefiro uma panela um pouquinho maior. Assim eu tenho mais espaço pra fritar a carne em toda a superfície, acaba ficando um pouco mais fácil. E só lembrando, aqui no canal nós temos mais de 200 receitas ensinadas desta forma aqui. Se não se inscreveu, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai ser notificado de novas receitas no futuro. Dependendo da quantidade de gordura na sua carne, você pode ter mais ou menos líquido minando aí da sua carne. Minha carne acabou soltando uma quantidade de gordura suficiente, que acabou ficando bem suculenta e se misturando com tomate, formando um leve molho. Se você não tiver esse molho aqui, se sua carne não soltar muita água, você pode deglaciar um pouco essa panela com um pouco de caldo de legumes ou caldo de carne, por exemplo. Eu deixei mais detalhes sobre essa etapa no post do nosso blog, no link que tá na descrição do vídeo. Sua carne tá quase pronta, dá uma experimentada e corrija mais um pouco com sal e pimenta do reino. Se você precisar, ela tá bem suculenta, como eu disse, quase com um leve molho. É esse ponto aqui que eu tô procurando. Pra finalizar, eu coloco de volta a calabresa. Também acrescento a salsinha picada e também as ervilhas. Você pode fazer várias adaptações aí, não colocar ervilhas se você não gostar, por exemplo. Ou pode colocar outros ingredientes. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí embaixo nos comentários e diz o que você colocaria aqui nesse estágio. Você pode mexer tudo muito bem. Eu experimento mais uma vez. Aqui a minha tá perfeita. A carne tá pronta, é só reservar. Agora a gente vai fazer outra metade do escondidinho, que é o purê de batatas. O purê é uma coisa muito simples de fazer. Nós já fizemos um vídeo com maiores detalhes de como fazer. Eu tô deixando o link aqui em cima pra você dar uma olhada. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho também. Numa panela com água fervente e sal, você coloca as batatas cortadas, já em tamanhos pequenos e sem a casca. Você vai ferver as batatas por uns 10 minutos ou até elas ficarem macias. É só testar com um garfo pra ver se já estão se desmanchando. Batata pronta, você retira a água com a ajuda de um escorredor de macarrão. Volta as batatas na mesma panela, adiciona a manteiga, o leite ou o creme de leite e amassa as batatas com um amassador. Se você tiver outros utensílios aí pra amassar as batatas, aqueles mais específicos pra purê de batata, claro, pode usar. Tem gente que gosta de purê mais amassado, mais lisinho. Eu prefiro mais rústico com os pedaços. Faz da forma que você achar melhor aí. A batata vai absorver toda a manteiga e o leite, vai ficar super cremosa. Adiciona aí um pouco de sal e se você gostar, você pode colocar também pimenta do reino moído na hora. Super simples, o seu purê de batatas já tá pronto. Agora numa travessa pequena ou média, você coloca toda a carne na base da travessa. Uma observação aqui, a receita que eu tô te ensinando aqui é pra aproximadamente 4 pessoas. Se você quiser uma travessa maior, que renda pra mais pessoas, é uma receita muito simples de você aumentar as quantidades. Não tem nenhum segredo. Então é só usar mais carne e mais batata pro seu purê e fazer as adaptações aí pros outros ingredientes sem segredo nenhum. Eu vou te lembrar também que a gente tá no Instagram. Se você fizer alguma receita nossa, publica lá no Insta e marca a gente com o arroba Tô Bem na Cozinha. Eu coloco agora então a camada de purê de batatas por cima, distribuindo muito bem. Você pode usar uma espátula pra isso. Por cima do purê você pode até colocar fatias de queijo. Eu acabei sendo até um pouco mais simples aqui e eu só coloquei queijo parmesão ralado na hora. Uma fina camada de queijo parmesão. Agora nesse estágio aqui, você pode fechar com filme plástico e pode deixar na geladeira até o momento de servir. Ou você pode até colocar no freezer e congelar aí por uns 2, 3 meses antes de servir. Depois, lógico, é só colocar no forno. Aqui no meu escondidinho eu fui direto da preparação pro forno. Então eu levei ao forno a 200 graus por aproximadamente uns 10 minutos. Ou até que o queijo em cima fique derretido ou gratinado se você tiver o grill no seu forno. Seu escondidinho fácil tá pronto pra servir. É um escondidinho simples, mas delicioso. Uma solução aí pro seu almoço em família. Relativamente barato, vale a pena experimentar. E o toque de calabresa aí na carne fica muito especial. É muito bom mesmo. Eu espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se você gostou, favorita, curta o vídeo. E até o próximo episódio.